Olá a todos, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as últimas camisetas que eu recebi da marca Outsider Não é a primeira vez que eles me mandam produtos, eu acho super legais as camisetas que eles me mandam E dessa vez eu quero mostrar pra vocês porque a loja tá com coleção nova e que vale muito a pena vocês conferirem Porque vocês estão sempre perguntando pra mim aí sugestões de lojas legais pra tá comprando peças legais Vamos lá? Bom, primeiramente eu quero me desculpar aí a todo mundo que tá perguntando loucamente Por que que eu sumi do Youtube e não postei vídeo semana passada Aconteceu algumas coisinhas, não deu pra eu tá publicando vídeo Mas vocês podem ficar super, super tranquilos Que tem muita novidade, muito vídeo legal Mas mais pra frente eu vou mostrar pra vocês as novidades do canal Novo trailer, novo visual, tudo pra ser diferente E vocês vão gostar bastante e entender um pouquinho sobre o meu sumiço Essa semana eu vou postar aí de 3 a 4 vídeos pra dar uma compensada Nos vídeos que eu fiquei devendo da semana passada Mas vamos lá Dessa vez a Outsider me mandou 3 camisetas da nova coleção Uma camiseta na verdade eu dei pro meu namorado, o Paulo Eu quis incrementar o presente de Dia dos Amorados E como a camiseta é de uma coisa que ele gosta até mais do que eu Que é o programa RuPaul Drag Race Que na verdade eu não acompanhei desde o começo Só que ele acompanhou todos os episódios Desde a primeira temporada e ele conhece Tipo, tudo do programa Então como a camiseta era com o nome de todas as ganhadoras do RuPaul Drag Race Eu preferi dar pra ele a camiseta Mas com certeza eu vou dar uma roubadinha Pra estar colocando aqui nos vídeos Pra vocês verem como que fica também Bom, uma camiseta eu dei pro Paulo Mas eu fiquei com duas Que é uma com a frase da música Formation Da Beyoncé Maravilhosa, gente O clipe da música é maravilhoso E quando eu vi essa estampa Eu escolhi esse modelo Porque eu adoro essa música Eu adoro o clipe Na verdade eu gostei do álbum inteiro Eu acho que esse álbum da Beyoncé Tem muita referência de moda O visual completo de todos os vídeos É maravilhoso Quem não assistiu ainda, por favor Assista o Lemonade Porque vale muito, muito a pena Dá pra ter várias ideias Dá pra se inspirar bastante Tem toda essa questão do empoderamento da mulher negra Traz muita mensagem positiva Pra todo mundo que curte essa questão Da etnia negra Da valorização da mulher negra Como um todo Então aqui traz a frase da música Formation Maravilhosa E a outra traz uma ilustração do clipe Do Formation Que também eu achei super legal Eu não usei nenhuma dessas duas Mas assim que eu usar Eu vou postar a look no Instagram Se você não me segue lá no Instagram Aproveita, corre lá pra me seguir Porque eu tô sempre postando coisas bem legais lá também Referentes aqui ao canal Que é o Arroba Ego Oliver Praticamente todos os dias eu faço uma postagem diferente por lá E sempre que eu vou postar vídeo Eu posto um teaser Um pedacinho de como vai ser o vídeo completo Lá no Instagram Essa daqui é da nova coleção Tem outras cores também Mas eu preferi pegar a branca E eu sempre pego a camiseta da Outsider No tamanho G ou GG Essas daqui que eu peguei é G Porque eu gosto de uma modelagem maior Eu acho que fica mais legal pra mim Eu já comentei isso em outros vídeos Que eu acho que camisetas mais largas Me deixam mais alto Eu sempre tive essa impressão Porque eu acho que dá uma Amplia um pouquinho o meu tronco E deixa eu com um visual um pouco maior Deixa eu um pouco mais alto E eu adoro esse visual Eu acho que esse tipo de camiseta Fica super legal pra você usar com skin Com uma bota bem legal Porque fica um visual bem bacana Você nem precisa incrementar tanto Porque a camiseta já fala por si Tem uma informação super legal Com essa ilustração maravilhosa da Beyoncé Eu acho que nem precisa ser muito foda da Beyoncé Pra curtir uma ilustração dessa Tem outras cores, cores, como eu já disse E a loja Outsider ainda não fabrica peças de frio Peças de manga longa Mas é aquela coisa Essa camiseta que eu estou usando Escrita Boys, Boys, Boys É da Outsider também Que eu comentei no outro vídeo Que eu vou deixar o card aqui em cima E como eu disse Eu só coloquei uma jaqueta Mas ainda assim A estampa fica em predominância Dá pra usar vários tipos de sobreposições Sem estragar a estampa Sem esconder a estampa Eu achei isso muito legal Porque nessa camiseta Eu posso colocar colete, jaqueta, camisa Qualquer outro tipo de sobreposição Que a valorização maior ainda assim Vai ser na estampa da camiseta É uma camiseta super bacana Não só ela Mas como outras da Outsider Eu super aconselho comprar lá Não é só porque eles patrocinam aqui o canal Mas porque realmente tem peças muito legais Que dá pra criar vários tipos de looks Bem legais Eles trabalham com a questão De peças na cor branca, preto e cinza Que eu acho também super legal Porque possibilita você usar outros tipos de cores De calças e sapatos Até porque a parte de cima Fica mais básica por conta da cor Então você pode brincar bastante Com a questão de acessórios E outros tipos de calças, shorts e tudo mais Eu já fui informada que a Outsider Tá montando aí outros tipos de estampas Bem legais também Inspiradas em séries E também em outras coisas Que estão acontecendo aí nas redes sociais Eu super aconselho vocês a conhecerem o site Caso ainda vocês não conheçam Eu vou deixar o link aqui embaixo Vou deixar todas as informações na descrição desse vídeo E o Instagram Tudo que vocês precisam saber Pra tá seguindo a marca Pra tá se encontrando também os produtos Que são produtos bem legais Como eu disse no primeiro vídeo A estampa é de super qualidade Não é aquela estampa que esquenta Não é aquela estampa que você passa o ferro e derrete É um produto de qualidade Se não fosse de qualidade Se não gostasse realmente dos produtos da loja Eu não estaria falando aqui nos vídeos pra vocês Pode confiar que as peças são legais Chegam super rápido em casa, gente Eu converso com o pessoal de lá E rapidinho as camisas chegam em casa Então é super tranquilo O feedback 100% Porque realmente vale muito a pena Comprar na Outsider É isso Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Não deixem de se inscrever no canal Porque tem muitas pessoas realmente Que estão assistindo os vídeos E não estão se inscrevendo É muito importante aí que todo mundo se inscreva no canal Porque eu quero que sim que o meu canal cresça Cada vez mais rápido Ultrapassamos os 5 mil inscritos Eu nem fiz um vídeo ainda Pra agradecer todo mundo Mas calma Porque eu também vou fazer uma live Tem muitas coisas Eu não vou contar tudo agora Mas eu vou fazer uma live também Fazer um vídeo ao vivo Pra estar conversando com todos vocês Então se inscrevam no canal Porque assim que eu aparecer online no Facebook Ao vivo Quem estiver lá conectado Quem estiver inscrito no canal Vai receber a notificação E vai poder acompanhar a live ao vivo Pra estar comentando Conversando comigo Tudo ao vivo Vai ser bem legal É isso gente Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau